O encontro do clero ocorre aqui no seminário São José de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Os padres e bispos debatem assuntos ligados à instituição, igreja católica e também à atuação do catolicismo, das paróquias e dos fiéis na sociedade. Para que possamos ser uma igreja mais incisiva na vida da sociedade nesse contexto da região metropolitana. É claro que os tempos mudam, as situações se transformam, os desafios se fazem presentes e orientados pelo evangelho, por aquilo que a igreja hoje nos apresenta como indicações também para a nossa presença na sociedade e no mundo, nós precisamos construir as nossas opções pastorais. E uma dessas opções pastorais é a carcerária, que faz parte do leque da Comissão Justiça, Caridade e Paz. Nós temos uma força muito grande que é o Papa Francisco. Uns anos atrás a gente sentia isso, uma resistência. Eu acho que a igreja dá uma resposta, quando a sociedade vai por um caminho, a igreja dá uma resposta às vezes diferenciada. A partir do ano da misericórdia do Papa Francisco, uma busca muito grande dos leigos à pastoral carcerária. Então o Papa Francisco deu um toque diferente, uma proposta diferente. Então talvez a pastoral carcerária aqui na Arquidiocese de Porto Alegre é uma das que mais está recebendo apoio do leigo. E para todo esse trabalho ser colocado em prática, é preciso mente sã e corpo sã para todos os sacerdotes da Arquidiocese. Os nossos padres têm uma grande incisão na vida da sociedade e são muito solicitados. Os desafios são muitíssimos e há certamente um desgaste, eu diria, físico em primeiro lugar, mas também psíquico e espiritual. E nós precisamos ir ao encontro desta situação e ajudar os nossos padres a, de alguma forma, cuidar de si mesmo. De Gravataí, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.